Olá, eu preparei aqui para você uma série super especial de vídeos que falam de alinhamentos de times executivos. E a nossa primeira abordagem deste vídeo é sobre o líder tribal. Um time não é um grupo de pessoas, e isso é ainda mais relevante quando a gente trata de times executivos ou do se leva da empresa. Eu vou explicar aqui hoje uma abordagem que eleva o time executivo para um nível de performance e alinhamentos muito alto, capazes de gerar diferenciação para o negócio no mercado. Esse tema da liderança tribal, a gente vai pensar sempre que existem cinco níveis diferentes para a gente caracterizar uma equipe. É claro que a gente quer chegar ao nível 5, mas o grande objetivo, as características desse líder tribal, é o líder que atua no nível 4. Então, agora no começo, eu vou explicar um pouco o conceito destes cinco níveis, e depois a gente vai focar mais nos níveis 3 e 4. O 3 é onde se concentra a grande maioria das equipes. Ali a gente vê vários pontos e oportunidades de desenvolvimento. E o nível 4 é onde realmente há um alinhamento e um resultado muito importante. A liderança nível 5 já é um resultado extraordinário, mas como é uma fatia muito pequena de equipes que, de fato, chegam a este nível, a gente vai concentrar e te ajudar aqui a chegar, de fato, numa liderança tribal nível 4. Então, quais são os níveis de colaboração e o mote? O que a gente entende como cooperação em cada uma dessas fases, desses estágios? O nível 1 é o que a gente chama do alienado, e é como se o mote fosse, ah, a vida é uma droga. É um nível muito básico, muito rudimentar. O nível 2 é o nível que a gente chama de separado, onde o mote seria, a minha vida é uma droga. A pessoa ainda está revoltada ali no nível individual. O terceiro nível, que é onde está, de fato, a maioria das equipes, é o nível que a gente chama de pessoal. E o mote é, eu sou ótimo e você não é. E o nível 4, nosso objetivo, é o nível da parceria. Nós somos ótimos. E o nível 5, que a gente pode chamar de equipe, o mote é, a vida é ótima. E quais são as características de cada um desses níveis? Então, no primeiro nível ali, que a gente chamou de alienado, a gente tem poucos profissionais que passam por esse estágio, ainda bem. Aqui tem muita falta de preparo, baixo desempenho, pessoas pouco motivadas e com pouquíssimos recursos. E as empresas, sinceramente, elas evitam contratar profissionais que estão nesse estágio. No nível 2, que a gente chamou de separado, nós temos pessoas que cruzam os braços na crítica, nunca estão interessadas em ativar qualquer tipo de paixão pelo trabalho, tem pouco espaço para inovação, não tem nenhum senso de urgência e também são pessoas que não assumem responsabilidades. Já no nível 3, que a gente chamou de pessoal, são pessoas que se relacionam em pares, quando se unem, tentam superar uma outra, ou derrotar uma outra, é uma base bastante individual. E nessa relação dos pares, tem sempre um véu do humor, aquela espetadinha ali velada. E essas pessoas, elas lutam pela dominância. Já conseguiu reconhecer um pouco de alguns líderes ou algumas equipes da sua realidade com essas características? O nível 4, o nível da parceria, geralmente, ela tem uma estrutura em tríades. Então, a gente sai daquele movimento de dupla e vai para tríades. O relacionamento é baseado em valores e existe sempre um adversário. Nós somos ótimos e eles não. Mas o adversário está fora. Quanto maior o adversário, o mais poderosa é essa tribo. E quando elas se unem, elas irradiam o orgulho tribal, o orgulho de pertencer àquela equipe. No nível 5, que a gente chama aqui de equipe, a gente tem uma linguagem que gira em torno de um potencial infinito, determinados a fazer histórias juntos. Uma preocupação em causar impacto global, uma produção de grandes inovações e muita liderança, visão e inspiração. A liderança tribal, como eu comentei ali, ela significa que a gente consiga chegar pelo menos no estágio 4, onde a gente tem uma cultura baseada no tema Nós Somos Ótimos, que enfatiza os valores básicos compartilhados e as estratégias independentes. E quais são os pontos que alavancam, que a gente pode trabalhar para sair do nível 3 e evoluir? Então, um dos pontos que a gente pode trabalhar é, no nível 3, encorajar as pessoas a formarem tríades. Sair daquele comportamento de relacionamento em dupla para ir para um relacionamento com três pessoas. Encorajar a trabalhar em projetos que são maiores do que qualquer coisa que ela possa fazer sozinha. Trabalhos que requeiram parceria. Escrever modelos na companhia que estão exibindo o comportamento do nível 4. Então, valorizar, destacar essas pessoas e dizer, olha, este comportamento é o comportamento que a gente espera para os membros da nossa equipe. E mostrar também o poder das redes e da comunicação transparente. E como que você vai saber se você está evoluindo de um nível 3 para um nível 4? Existem alguns indicadores de sucesso. O primeiro deles é substituir a linguagem do eu para a linguagem do nós. Passar a ter mais reconhecimento pela equipe e valorizar o trabalho em conjunto. Passar a ativamente formar tríades e expandir a rede. E também se comunicar com transparência e dividir mais a informação. Vamos ali, então, para os pontos que a gente pode trabalhar para evoluir uma equipe que já está no nível 4 e que quer rumar aí em direção ao nível 5. Então, a gente, o primeiro passo que a gente precisa fazer é que o nível 4, ele é muito bom. Então, a gente deve buscar estabilizar as pessoas nesse nível, nesse estágio 4. Encorajar a fazer reuniões que explorem os valores básicos da equipe. Encorajar a escolher projetos de maior alcance, maior impacto e que atinjam resultados cada vez maiores. E sempre encorajar o trabalho em equipe. Quais são os indicadores de sucesso? Como saber se a gente está nesse caminho? Bom, essas pessoas, elas vão demonstrar, pessoas e equipes vão demonstrar positividade. Passa a buscar projetos ainda mais desafiadores. Elas começam a ter aí, de fato, uma ambição por gerar impacto muito maior do que antes. Sua rede passa a ser cada vez maior e mais diversa. E passa a basear seus valores nos valores da equipe ou da tribo. Então, aqui, você já tem uma abordagem, um conceito que pode fazer toda a diferença para o time executivo. É muito provável que você tenha características do nível 3 no seu time executivo. E essa característica mais individual, ela não ajuda no atingimento de resultados maiores e no atingimento de resultados coletivos. Então, pense num plano de ação, num trabalho para que você ajude as pessoas coletivamente e também planos individuais a evoluírem em seus comportamentos, a adotarem as características que a gente trouxe aqui de uma equipe nível 4, onde o líder dessa equipe, que pode ser você, assume essa liderança tribal. Esse lugar em que vocês se reconhecem e têm orgulho de pertencer, que confiam uns nos outros, que sabem que juntos podem atingir resultados ainda mais extraordinários.